Olá, meus queridos, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, eu estou muito bem e que nós tenhamos uma aula abençoada e cheia de sabedoria, amém? Na nossa aula, nós estamos estudando sobre os My Meals, que é as minhas refeições, certo? Na nossa aula anterior, vamos só relembrar, tá bom? Remember um pouco acerca do que nós vimos. Nós falamos sobre os alimentos, sobre os tipos de refeições que nós temos durante o dia. Nós vamos só rever e passar para o nosso conteúdo de hoje, ok? Vamos lá, let's go! Eu disse a vocês, eu demonstrei no panfleto aqui, que nós temos quatro refeições durante o nosso dia, que é o breakfast, lunch and dinner, o almoço e o jantar e temos também aqui o nosso snake. No processo de divisão dos nossos alimentos, como eu mencionei na nossa aula anterior, nós temos tanto alimentos que são consumidos em horários diferentes, mas que fazem parte, não é isso, desses alimentos, como, por exemplo, o que eu falei a vocês, que é na questão do coffee, do café, que nós consumimos, né, de modo específico, mas é no breakfast, né, no café da manhã, or no snake, né, que é no lanche da tarde. Mas tem algumas pessoas que consomem ele também durante o dia e em outros momentos das refeições. Vamos lá rever um pouquinho dos alimentos? Nós temos aqui no breakfast. Repita com mim, breakfast, bread, teas, butter, tear, sugar, fruits, milk, coffee, jam, juice, cake, egg, lunch and dinner, soup, salad, beans, rice, chicken, espagueti, french fries, meat, januí snake, hambúrguer, hot dog, pizza, cook, milkshake, apple pie e nós temos aqui ice cream, tá? E alguns alunos até perguntaram, tia, mas no conflito que a senhora mostrou, só tem cook, né, e como é refrigerante em inglês? Soda, ok? Sempre observar o nome do sabor do suco, tá? O qual está sendo designado, colocar sempre o sabor do suco antes do nome suco, tá? Orange juice, grape juice, apple juice, tá? Para que vocês possam assim estar observando, tá? E colocando da forma correta, tanto na escrita quanto também na pronúncia de vocês, ok? Nós falamos também sobre os health foods or junk foods. Health foods são o que? Os alimentos saudáveis, né? Aqueles que nos fazem bem, que são ricos em nutrientes e vitaminas, né? Que nos dão energia pra nós estudarmos, né? No caso da teacher Luana e dos pais de vocês, pra trabalharmos, não é? Para fazermos as nossas atividades diárias, enfim. Nós sabemos que tem também os junk foods, que são aqueles alimentos que, apesar de serem muito gostosos, eles não, né, não trazem muitos benefícios pra nossa saúde. Porém, nós ainda assim consumimos, não é isso? Dentro dos alimentos, nós temos o quê? Nós temos a classificação dos mesmos, certo? Na questão, por exemplo, nós temos, dentre os alimentos que eu mencionei a vocês, eu mencionei esses alimentos em que momentos? Em momentos de quê? Das maiminhos, das refeições. Os momentos em que nós nos alimentamos deles. Só que nós sabemos que há uma variedade, não é isso? Muito grande de alimentos. Não somente dizer, ah, teacher Luana, eu conheço só os alimentos aqui do nosso país. Alguns lanches, alguns alimentos que existem em outros países, são esses que a senhora está falando? Não somente esses, mas também outros alimentos que eles se dividem em classes, tá bom? Não somente em refeições, mas em classes. Por exemplo, nós temos o French Vegetables, não é isso? Que é as verduras frescas. Nós temos, por exemplo, Carrots, Broccoli, Corn, Papers, Potatoes, Tomatois, né? Que são o quê? Tomates, batatas, não é? Nós temos aí uma variedade, não é isso? De que, entre também aí, né, a questão do milho, corn, que eu acabei de falar e falei, mas não traduzi, né? Então, há uma variedade dos Vegetables, não é isso? Dos vegetais. Por exemplo, nós temos French Fruits, né? Frutas frescas, nesse caso. Nós temos Apple, Avocados, Bananas, Berry, Cherries, Grape Fruits, Grapes, Kiwis, não é isso? Que é o quê? Maçãs, abacates, bananas, não é isso? Frutas vermelhas. Nós temos aí o Kiwi, melão, laranja. Também, Watermelon, Melancia, Lemon, Limões, né? Temos aí, Oranges, não é isso? Que são alimentos que são grande parte desses aqui. Melon, Orange, né? O próprio lemon, Limão, são ricos em Vitamina C, não é isso? Que fortalecem o nosso organismo. Outros também, nós temos o Frozen, não é isso? É até interessante que alguns alunos dizem assim, Frozen, tia, né? Teacher Luana, Frozen, é a Frozen do desenho? Não. Essa Frozen aqui é o quê? Os congelados, não é isso? Que os congelados, tem por exemplo, né? Fresh sticks, iscas de peixe, ice cream, sorvete, pizza, né? Já tem pizzas que são congeladas só para o ponto de esquentar, né? E comê-las. Nós temos fries, né? Que são as fritas, torte-totes, né? Que são aqueles minis bolinhos. Nós temos também o refugiato em itens, que são os frios, não é isso? Que nós consumimos. Nós temos aí, por exemplo, né? Nós temos tortilhas, nós temos fruit juice, sucos variados aí nas polpas de suco. Nós temos o Benjo's, né? O Ant Muffins, que são molhos de batata frita. Então, há uma variedade, os eggs também, né? E na sequência, nós temos os condimentos. O que são esses condimentos, teacher-umano? Os condimentos são o quê? Os temperos, não é isso? Que nós fazemos uso. Nós temos o quê dentro dos temperos? Nós temos o BBQ, seus snacks, que são os temperos para fazer churrasco. Nós temos também aí na sequência, né? O Honey, o Hot Sauce, Jam, Jelly Preserves, né? Que eles são o quê? São aqueles alimentos apimentados, né? O qual nós usamos para, muitas das vezes, colocar em churrasco. Tem também aí, sauce, né? Que esse sauce é a salsinha mesmo, né? Mostarda, maionese, que é ketchup, mustard, né? Na sequência, nós temos vários great groceries, né? Que são alimentos em geral. Dentro desses alimentos em geral, nós temos aí cereal, coffees, pasta, peanut butter, rice, tea. Que são o que nós vimos aqui no nosso conteúdo, tá bom? Dentro desse conteúdo, nós vamos também abordar o quê? Que a partir, né? De todos esses alimentos aqui, os quais eu demonstrei a vocês, certo? Eles são o quê? Eles são alimentos que constam essa variedade, né? Ressaltada aqui, como eu falei a vocês. Dividida entre fruits, né? Dividida entre frozen, congelados. E esse processo de divisão, acontece o quê? Quando nós selecionamos os alimentos que nós vamos nos alimentarmos, quando os nossos pais selecionam, né? Nós, por muitas das vezes, nós vamos ao supermercado com os nossos pais, não é isso? Ou mesmo nós fazemos o pedido aos nossos pais que comprem o quê? Aqueles alimentos que nós gostamos. Não é isso? Às vezes, nosso pai diz, eu vou ao supermercado. Traz uma bolachinha pra mim. Não é isso? Traz um cook, né? Hoje dá de trazer um sorvete, um ice cream. Mas se desse também pra trazer uma apple. Não é isso? Então, nós gostamos de alimentos. Nós temos alimentos que são dados de nossas preferências. Então, se alguém disser pra você, What do you prefer to eat and drink? Não é isso? Então, você vai dizer o quê? O que você prefere? Aí, você vai responder, I prefer to eat and drink. O que eu prefiro comer? Hum, ice cream? Apple? Cooks? Cake? Salad? Rice? Beans? Meat? Né? Stick? Churrasco? Então, o que eu prefiro comer? Então, aí entra a questão dos nossos verbos. No qual nós vamos utilizar os nossos dedinhos. Tá bom? Então, like, dislike. Like, dislike. Então, enquanto a teacher Luna vai mencionando os nomes, você vai fazendo esse processo junto comigo. Ok? Então, por exemplo, pineapple, abacaxi, like or dislike. Mango, like or dislike. Manga, né? No caso. Wantemelo, maçã, like or dislike. Melon? E aí? Vão respondendo. Papaya. Melão e mamão, vocês gostam? Pum, peat, pier, não é isso? Que vai ser o quê? Ameixa, pêssego, peira. Vocês gostam? Tem também o quê? Green apple, green grape. Maçã verde e uva verde. Tem também os vegetables, né? Você gosta de carrot, não é isso? Você gosta de corn? Você gosta de potato, de tomato, você gosta de tomate, você gosta de cenoura, você gosta de ônibus, cebola, não é isso? Então, nós vamos usar os verbos. Dentre os verbos que nós, que eu estou mostrando a vocês, nós vamos observar esses verbos, esses verbos, bem aqui, ó. A gente vai aproximar do vídeo para que vocês possam estar vendo, ok? Essa aula de hoje, vocês não vão encontrar no livro de vocês. É mais para que vocês estejam ouvindo, tá bom? E estejam atentos a essas informações extras. Nós temos aqui, ó, expression like. Então, quais são as expressões que eu uso para dizer que eu gosto de um alimento? I like. Aqui, na sequência, I love, não é isso? Na sequência, nós temos about, não é isso? Eu sou louca por ice cream, for example. I am, não é isso? Na sequência, tem o quê? Made about, não é isso? Que ele quer dizer o quê? O literário de eu sou louco, maluco por, e literário, literário A também tem a mesma condição, tá bom? Indica essa indicação. I enjoy, tá? Aí, na literário F, que ele quer nortear aqui, ele norteia a dizer o quê? Porque eu aprecio, tá? Aí, na sequência, nós temos aqui os dislike, tá bom? Então, I don't like, for example, popcorn, né? Eu não gosto de pipoca, né? Mentira, da Tia Luna, a Tia Luna gosta. I don't like popcorn. I dislike. Eu não gosto, né? I, nós temos aqui, I had, I able, I can't bear, I can't stand. For example, nós temos aqui, do you like pasta? No, I don't have it. Não é isso? Você gosta de massa, né? Massa tipo macarrão, lasanha, não é isso? E aí, a resposta, no, I don't have it. Não é isso? Não, eu não gosto, né? E aí, tem aqui as expressões, tá? A Tia vai tirar a foto e colocar no grupo de vocês pra ficar mais visível, ok? Então, meus amores, por hoje é só. Bye, bye. See you later.